Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu estava dando uma circulada pelo antigo Twitter e me deparei com um tweet da Janaína Pascoal que, quando eu li, eu falei não é possível. Aí eu dei ali um simples Google e vi que o que ela tinha postado é uma mentira, simples assim, querendo aliviar a barra para o Bolsonaro, colocando ele como se fosse ali um perseguido pela imprensa, que não apura o que acontece com outros políticos, inclusive que ela cita o Lula, então eu fiz uma pesquisa, vou trazer aqui, desmentir a Janaína Pascoal, simples assim, e quero trazer também uma boa notícia no final desse vídeo, mas antes, quer pedir a sua ajuda. Chegou no canal, dê uma olhadinha, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, deixa like, se gostar do vídeo, vai que assiste e não gosta, manda um dislike, comenta, compartilha, espalha, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, Janaína Pascoal dispensa apresentações, é aquela que foi uma das autoras do impeachment da Dilma, aí se elegeu deputada estadual em 2018, em 2022 tentou chegar ao Senado, não conseguiu, surfou no bolsonarismo em 2018, depois tentou, se afasta, fica perto, é esse eterno morde-a-sopra que ela está aí com bolsonaristas, e aí fez um tweet, vejam só, vamos ler aqui para vocês verem, eu sou o contrário a essa moda de partido pagar salário a seus quadros, ser filiado, salvo o melhor juízo, não é trabalho. Faço uma pequena pausa aqui, uma coisa é você ser filiado, a outra tem pessoas que sim trabalham para os partidos, e aqui não é para esse ou para aquele não, é trabalho mesmo, a pessoa às vezes está lá nas sedes do partido, fica lá o dia inteiro, oito horas por dia, cumpre ali uma carga de trabalho, ou trabalham de outra forma, viajando e tal, daqui e dali, independente do partido do político, aqui é uma reflexão mais ampla do que acontece. Então, ela é contra pagar salário? Ela quer que a pessoa seja só voluntária? Pode ter, tem muitos voluntários, eu conheci vários, 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 vários voluntários, pessoas que dedicam tempo que sobra, e aí à noite faz uma reunião aqui e ali, enfim, durante o dia tenta tirar um tempo a dedicar ao partido, faz parte do trabalho voluntário, mas então ele é contra pagar salário aos seus quadros? Ela mistura tudo aqui sobre ser filiado? Calma lá, Janaína. Diz aqui ela, no entanto, acho curioso o fato de a imprensa fazer um carnaval com meio milhão de Bolsonaro e Michele, sem nunca ter feito a conta de quanto o PT pagou para Lula durante a vida toda. Indignação seletiva não combina com jornalismo. Olha, ela não é a melhor pessoa aqui para falar de indignação seletiva, mas vamos lá. Ela diz aqui então que a imprensa nunca fez a conta de quanto o PT pagou para o Lula. Ela coloca aqui a vida toda, porque aí também, pelo amor de Deus, o Lula é um dos fundadores do PT. Lá no começo da década de 80 e tudo mais, tem um período que ele foi presidente, aí passa a receber salário do, enfim, como presidente da república, tem um período que ele ficou preso, que não recebeu, então ela quer que apure centavo por centavo desde a fundação do PT. Então, sim, ela usa essa vida toda aqui para tentar se eximir, fala, não, mas eu coloquei a vida toda e não sei o quê. Mas, no fundo, no fundo, ela quer dizer que a imprensa está perseguindo o Bolsonaro, ou olhando com lupo o Bolsonaro e a Michele, e não está nem aí para o que o PT já pagou para o Lula. A ideia principal aqui que ela tenta passar é essa. Se ela ainda tivesse dado ao trabalho, de dar um Google simples, simples, PT paga salário de Lula. Quanto Lula recebeu do PT de salário? Ela teria encontrado aqui vários links, eu vou pegar aqui para vocês alguns. Recentes, fevereiro de 2020, manchete, fora da prisão e com bens bloqueados, Lula passa a receber salário do PT. O ex-presidente foi contratado pelo partido como dirigente político sem mandato. Aqui diz que a direção do PT não revelou, na ocasião, o valor do salário do ex-presidente, nem se ele é contratado em regime de CLT ou como pessoa jurídica. No partido, o pagamento de um dirigente político sem mandato costuma ser pouco inferior ao salário de um deputado federal, hoje, de 33,763. Isso aqui, repito, fevereiro de 2020. Aqui diz mais, a assessoria do PT afirma que o valor do salário do ex-presidente será declarado à justiça eleitoral na prestação de contas do partido. Está aqui. Então, a imprensa foi atrás. Quando o Lula sai da cadeia, já noticiam isso aqui. E o PT não quis passar informação na hora. É um direito não passar, mas o partido tem a obrigação de declarar isso aqui na prestação de contas anual. Até porque o salário que é pago era pago ao Lula, que é pago hoje ao Bolsonaro, que é pago ao Ciro e outros que dedicam boa parte do seu tempo ao partido, isso vem do fundo partidário, que é dinheiro público e tem que ter prestação de contas. Então, certamente, na ocasião, isso aqui foi, óbvio, declarado na prestação de contas do partido. Vamos pegar aqui mais. 2020 eu peguei, né? Vamos pegar 2021 agora. Lula e setembro isso aqui. CNN Brasil. Lula e Ciro receberam quase um milhão. Aí eles juntam os dois para tentar dar uma cifra maior. De salários e seus partidos. Só que desde 2019. Aí junta Ciro e Lula. E vão lá em 2019. O Lula estava preso, então não recebia, mas aí pega essa parte do Ciro e depois já junta o que o Lula recebeu para chegar aqui na cifra de quase um milhão. Diz aqui na época, né? Cotados para as eleições de 2022, eles receberam juntos quase um milhão. Outros partidos também usaram verbas do fundo partidário para apoiar seus homens, mas a manchete está aqui. Só Ciro e Lula na manchete, né? No corpo dela vai citar lá o Roberto Jefferson. E ali vai falar que o Lula recebia em torno de 22 mil por mês e o Ciro pouco mais de 21. Vamos aqui agora, julho de 2022, né? Também ano eleitoral. A veja aqui agora. Em seis meses, PT gasta 141 mil reais com salários de Lula. Peti, aí vejam só o que escreveu o jornalista. Petista é milionário e não precisaria viver à custa do partido, mas aí dá aqui uma ironizada, né? Se dividir aqui o que disse a matéria, a gente vê que tem até um conflito nos valores, né? Daria 23 mil e 500 por mês. No mesmo mês de 2022, CNN Brasil, PT paga 112 mil adicionais à Lula em um ano e atribui valor a despesas de aluguel. Aqui diz que a ex-presidente recebeu do partido quase um milhão desde janeiro de 2020. Aí pegaram aqui, então a Janaína está reclamando? De que, Janaína? Isso aqui não é? Você está defendendo Lula, você é petista. Não sou petista, não sou lulista. Nunca fui. Mas eu gosto aqui de revelar hipocrisia de bolsonaristas. Isso eu adoro, confesso para vocês. ou de quem se diz rompido com o bolsonarismo, mas vive flertando aqui, como é o caso da Janaína Pascoal. Diz aqui que a ex-presidente recebeu do partido quase um milhão desde janeiro de 2020, incluindo salários, segundo o levantamento da CNN. PT diz que gastos extras foram declarados conforme a legislação. se você divide o quase um milhão por trinta meses, vai dar aí mais ou menos trinta mil reais. Então tem uma divergência aqui de valores, como eu disse para vocês. Mas o incômodo da Janaína aqui é porque a imprensa divulgou dias atrás que o ex-presidente Bolsonaro e a esposa Michele receberam juntos, segundo o PL, cerca de quinhentos mil em salários da legenda em 2023. Só que se você ler só isso aqui, aí fala, não, então vamos dividir quinhentos mil por dois, por doze meses. Está errado, porque aqui vai dizer pouco abaixo, isso que é importante a gente dar uma lida geral que pega os dados aqui de Bolsonaro nos meses de abril e outubro, porque quando ele estava nos Estados Unidos lá, fugido, sim, a palavra correta é essa. O PL não pagou para ele salário, isso aqui foi até divulgado na época lá, então conta de abril até outubro, eles não vão nem até dezembro, a matéria acabou de sair. E aí a primeira dama que é presidente do PL, mulher, recebeu 236 mil entre fevereiro e setembro. Também não pega o da Michele mais recente. E o Bolsonaro ali deu 200 mil, então somando os dois dá aí quase 450 mil. Vai dizer que o salário de cada um deles é um pouco mais de 30 mil reais. Se pegasse o ano inteiro, daria quase 400 mil para cada se pegasse proporcionalmente falando. E vale lembrar que gastos concessores, advogados e outras despesas como deslocamento e alimentação não estão inclusos nesse valor e eu nem sou contra. Eu estou trazendo aqui a informação de alguns sites falando do Lula, do Ciro, do Bolsonaro e da Michele, revelando, digamos assim, a tentativa da Janaína de distorcer as coisas. Eu não sou contra. Quem trabalha para o partido receber. Se o partido acha, opa, não, fulano aqui está prestando um bom serviço, paciência. A pessoa está dedicando, abrindo mão de um outro trabalho. Aqui a reflexão é ampla. Vale para quem recebe um salário mínimo, vale para quem recebe aqui 30 mil reais. A pessoa está abrindo mão de trabalhar em outro lugar. Está dedicando ali boa parte do tempo dela ao partido. Então, eu acho que é justo que ela receba. Isso a gente acha que é muito, isso é pouco, é uma outra questão. Cada partido faça a sua avaliação. Agora aqui, uma outra questão também que a gente tem que ver é se a pessoa quer abrir mão de receber o salário. Talvez vai ter lá algum exemplo. Lembrei que agora rapidamente um parênteses, o Deltan. O Deltan que criticava fundão, criticava isso e aquilo, está lá agora recebendo salário do partido novo. O partido novo que também surge para ser o diferente contra fundão, não sei mais o que. Está lá os dois agora rendidos aí a questão do fundo. Agora, se a pessoa, o que não é o caso nem do Bolsonaro, nem do Michel, nem do Ciro, do Lula, do Deltan, para não, eu vou trabalhar de graça para o partido. É uma questão pessoal. Ele é livre para fazer isso ou não. O que não dá para condenar quem está dedicando tempo e trabalhando de receber. E no caso aqui do Ciro, o Ciro abriu mão, por exemplo, de receber três aposentadorias que ele teria direito pelos cargos que ocupou. Isso daria mais ou menos R$ 90 mil por mês. Poderia estar recebendo isso aí nos últimos 20 anos. Se você multiplica, corrija, olha, poderia ter aí R$ 30 milhões na conta só daquilo que ele abriu mão de receber de aposentadoria. E aí, o povo quer que ele abra mão também do salário que o partido lhe paga, sendo que insisto, ele dedica algum tempo do seu dia, do mês, para dedicar ao partido. Então, é uma questão. deixa aqui o que vocês acham. Pessoal, rapidamente, aqui uma boa notícia. A taxa de desemprego no Brasil foi de 7,5% no trimestre móvel terminado em novembro. Aqui vai dizer que em relação ao mesmo trimestre do ano passado, são 539 mil pessoas a menos no contingente de desocupados. Um recuo de 6,2%. Uma boa notícia. Tem que estar sempre aqui comemorando nesse sentido. Vai dizer que no trimestre houve crescimento de 0,9% na população ocupada que chegou ao recorde de 100 milhões e 500 mil pessoas. Maior número da série histórica iniciada em 2012. Então, muito bom isso aqui. O que preocupa, vou deixar o link para vocês, é a questão da informalidade. A pessoa está ocupada, mas boa parte da informalidade é um percentual altíssimo. 39,2%, o que dá em 39 milhões e 400 mil pessoas que não tem proteção social, não tem férias, não tem décimo terceiro, se adoecer e ficar em casa alguns dias aí, não recebe nada. Então, é muito bom reduzir o desemprego, mas o desafio é fazer a migração para que tenhamos cada vez mais pessoas com carteira assinada. Enfim, é isso que a gente torce e espera que aconteça. Pessoal, então é isso. Fica por aqui. Quem puder, espalha o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um braço melhor. Valeu, gente. Até mais. Obrigado.